Música Bom dia a todas e a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Só o sinto do deputado Paulo Júnior que faça a leitura do expediente. Projeto de resolução número 120 barra 2024 de autoria do deputado doutor Samuel Carvalho. Ofícios de números 573, 572, 575, 576, 613, 615, 653, 667, 677, 678 barra 2024, todos da Caixa Econômica Federal, informando termos de compromisso, liberação de recursos financeiros. Ofício sem número da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, informando parcerias celebradas. Ofício número 97 barra 2024 da empresa Sergipana de Turismo, informando termos de cooperação técnica. Lida as matérias, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o deputado Aline da Brasil. Bom dia, presidente interino. Ocupando, ocupando de novo, a cadeira que o senhor ocupou por muitos anos, oito anos. Bom dia, secretário Paulo Júnior. Bom dia, deputada Carminha Paiva. Mais o início de uma sessão com a alésia esvaziada. Isso me deixa um pouco desmotivada. Ontem tinha a presença aqui dos alunos, das alunas do projeto Visita Casa do Povo. E um bom dia, funcionárias, funcionários, pessoal da assessoria, pessoal da agência de notícias, da TV Alese. Um bom dia, população sergipana, que nos acompanha pela TV Alese e pelas redes sociais. Vou fazer minha descrição, sou a mulher trans, cor de pele branca, estou com vestido com a base verde, algumas flores coloridas, nas cores de rosa, azul e laranja. E um colar de renda irlandesa verde, com detalhes brancos e cabelos louro médio, estilo Chanel. Bom, seu presidente, depois de receber a informação no último dia, 31 de outubro, de que não receberão salário de outubro, professoras e professores da rede municipal de ensino de canidades de São Francisco, decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado, a partir de amanhã. E essa paralisação será iniciada com um ato público, às nove horas, em frente à prefeitura da cidade. E essa decisão também foi motivada pelo não pagamento do retroativo, referente à atualização do piso salarial de 2024, e também o não pagamento da metade do décimo salário para os aniversariantes do mês, desde julho deste ano. Esperamos que a prefeitura reveja essa postura. É muito triste que os gestores, que os prefeitos, e também como acontece com o governo, desvalorize, desrespeite as professoras e professores do nosso estado. Então, todo o meu apoio às professoras e professores lá do município de Canidade de São Francisco. Falando em educação, seu presidente, nesta quinta-feira, dia 7, e sexta-feira, dia 8 de novembro, lá no Iate Clube de... Deputado, tem mais dois minutos. Obrigada, seu presidente. Aqui no Iate Clube de Aracaju, ocorre um espaço de formação, troca de saberes e experiências, que será promovido pelo Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores da Educação do Estado de Sergipe, que é a realização da 18ª Conferência Estadual de Educação. E o tema deste ano é por uma política de valorização do piso salarial na carreira, em substituição à premiação por resultados. E para contribuir com as reflexões, o sindicato traz nomes com reconhecimento nacional, como Selma Venco, professora da Unicampo, Carlos Alberto de Paula, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Fernando Cássio, da USP, entre outras participações. E também estará nas mesas de debate, trazendo reflexões, críticas, dentro de uma perspectiva de uma educação de uma educação emancipadora e que preza por justiça social. E nesse ano, com esse tema, de uma política de valorização do nosso, do magistério no nosso Estado. É, seu presidente, em outros assuntos, vou falar no grande expediente. Obrigada. O deputado Sérgio Reis não está presente ainda. Com a palavra o deputado Luizano Dana Trump. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje é um dia mais que especial. É um dia onde a gente celebra a vitória da liberdade do mundo. Com a vitória do nosso grande presidente, Donald Trump. Eleito ontem com uma votação esmagadora. Aonde mostrou ao mundo a necessidade de começar a mudar e libertar o mundo dessa esquerda. Que aos poucos vem sendo vencida. Aos poucos vem sendo destruída. E a vitória do nosso presidente, Donald Trump, dá um basta. Aquele discurso vazio. Aquele discurso que não leva ninguém a nada. Aquele discurso da sexualização das crianças. Da ideologia de gênero. Da liberação das drogas. Do assassinato de crianças na barriga da mãe. De liberar assalto no valor até de 900 dólares. O comerciante ter que assistir um assaltante e entrar dentro da loja dele. Levar os produtos dele e ele não poder fazer nada. Aquele discurso de afastarem Deus das escolas. De arrancar o patriotismo do coração das pessoas. De rasgarem a bandeira. Desmoralização das mulheres. Desmoralização dos homens. Se utilizarem da cor da pele das pessoas. Esse discurso vazio. Esse discurso que veio por água abaixo. Na América. Com a vitória do nosso presidente, Donald Trump. Esse discurso de destruírem a educação. De doutrinação nas universidades. Defender pedófilo. Esse discurso vazio que não leva ninguém a nada. Mas agora a América deu a resposta. E eu tenho certeza. Que essa resposta virá ao Brasil. E nós vamos resgatar esse país da esquerda. Nós vamos resgatar o nosso país. Da mão dessas pessoas. Insignificantes. Que não servem absolutamente para nada. Só para destruir famílias. Para trazer a fome, a miséria, a violência. Mas a América. O povo americano. Mostrou que é inteligente. E deu a resposta. Com essa vitória esmagadora. Do nosso presidente Donald Trump. E eu quero, presidente. Aqui. Agradecer a Deus. Primeiramente. Porque. Muita gente pode. Achar que não, deputado Cacá. Mas. É muito importante a eleição americana. A eleição americana. Ela. Tem uma importância muito grande. Para o nosso país. Não só para o nosso país. Mas para o mundo. É um país que. Todo mundo sabe. Que é. A locomotiva do mundo. O mundo. Para. Para. Assistir os Estados Unidos. Quando ele. É bem administrado. Mas da forma que estava. Violência. Destruição. Liberação de drogas. Sexualização de crianças. Assalto. Liberado. Para quem quisesse. Assaltar. Invadir uma loja. Levar até o valor. De novecentos dólares. O comerciante. Ficar de braço cruzado. Olhando. Muitas das vezes. O pessoal. Passava na frente. Do carro da polícia. E a polícia. Não poderia fazer nada. Mas eu quero mandar o recado. Só tem até o dia 20 de janeiro. Até o dia 20 de janeiro. Pode aloprarem. Pode fumar maconha no meio da rua. Pode invadir em loja para roubar. Mas depois do dia 20 de janeiro. A garapa vai azedar ali dentro. Porque vamos ter um presidente de moral. Um homem que vai resgatar a moral dos Estados Unidos. E eu tenho certeza. Que esse resultado. Virá para o Brasil em 2026. E a gente resgata esse país. Da mão dessa esquerda. Muito obrigado seu presidente. Que Deus nos abençoe. E viva a América. Ainda no grande expediente. Com a palavra do deputado Aline da Brasil. Brasil presidente. Viva o nosso país. Viva o Lula presidente. Viva as políticas públicas. Que garantem justiça social. Agora subir nessa tribuna. Que não traz nada de concreto. Para o nosso Estado. Que o Estado do Brasil. O Estado de Sergipe. Como foi divulgado. Pela Mang Jornalismo. Enfrenta uma calamidade. No que diz respeito. Aos índices de desenvolvimento sustentáveis. Da cidade. Ninguém vem falar. Ninguém vem criticar. Agora para vir apoiar um psicopata. Uma pessoa que representa. Uma ameaça. A democracia. Como ele já disse. Que se ele fosse reeleito. O sistema democrático dos Estados Unidos. E consequentemente do mundo. Estará ameaçado. Aí vem defender. Para vir denunciar. Que Sergipe. Está nessa situação. Em questão. De baixo. E muito baixo. Índice de desenvolvimento. Ninguém vem falar. Agora para falar da América. Eu falo do Brasil. Do nosso presidente. Luiz Inácio Lula da Silva. E que infelizmente. Pessoas que vêm. E que querem generalizar. Dizendo mentira. ao seu presidente. Porque quando. E outra. A pessoa é tão ignorante. Que nem sabe. Que Câmara House. É do Partido Democrático. Ela não é da esquerda. Ele não venceu. A esquerda. Lá não existe. Republicano. De direita. E de esquerda. Lá. São dois projetos. Que representam. O neoliberalismo. Não representa a esquerda. Vamos pelo menos estudar um pouco. De políticas internacionais. Para vir aqui defender. O Brasil pode sim se prejudicar. Não só o Brasil. Mas o Oriente Médio. A guerra na Rússia. Porque ele representa. E o pior de tudo. Seu presidente. Ele ameaça o nosso meio ambiente. Porque as falas desse. Que chegou o poder. Ele já disse muito caro. Porque ele só pensa no lucro. Ele só pensa em política. Porque ele é um mega empresário. Por isso que ele está com outro mega empresário. Que é o dono do X. Que ameaça as democracias nos países. Como tentou ameaçar a nossa democracia. Não respeitando o Estado Democrático de Direito. O que foi mais agente da esquerda. Que não usa falas contra pessoas que não aceitam derrota. O nosso presidente reconheceu a vitória. Parabenizou a vitória. Ao contrário. Se fosse ao contrário. Não ia existir. Porque pessoas que não respeitam as urnas. Como o anterior presidente Bolsonaro. Que não aceitou a derrota. Que tentou promover um golpe de Estado no nosso país. Isso sim que é uma ameaça. Isso sim que é um retrocesso. Se a gente tivesse relegido. Mas em 2026 estaremos na luta. A favor de direitos humanos. Agora jamais eu vou admitir. Que pessoas subam aqui para generalizar. Falar de identidade de gênero. Nem sabe o que é identidade de gênero, Carminha. Nem sabe. Não existe identidade. Ou ideologia de gênero. O que existe é identidade de gênero. Ideologia foi um termo criado pela extrema direita. Para atacar os direitos individuais. Agora vem. Ah, que não apoia ideologia de gênero. Não existe ideologia. É o que é imposto na nossa sociedade. O que a gente quer é que as pessoas, Carminha e Aura. Sejam respeitadas. De acordo com a sua forma de enxergar. E de viver a sua identidade. O seu gênero. A sua sexualidade. Agora vimos essa tribuna. Por causa de um resultado. De um presidente. Ex-presidente que ameaça a nossa democracia. Ameaça a humanidade. Porque ele é contra essa política de combate às mudanças climáticas. Ele só pensa no lucro. Como ele deu depoimento. Agora os Estados Unidos vão voltar aos tempos prósperos. Porque eles só pensam no dinheiro. Não pensam no meio ambiente. Não pensam nos direitos individuais. E falando, seu presidente. Sobre a questão dos índices de desenvolvimento sustentável. A Mangue Jornalismo destaca um péssimo desempenho do Estado. Quando o assunto é desenvolvimento sustentável. E o jornalista Christian Góes. Traz os números do relatório do índice de desenvolvimento sustentável das cidades. Revelando que todos, seu presidente. Todos os municípios de Sergipe. Estão com indicadores baixos. Ou muito baixos de desenvolvimento. Em uma escala que vai até 100 pontos. E nenhum. Pasme deputados. Pasme deputados. Que vem defender Estados Unidos. Uma pessoa que representa. Ameaça a nossa democracia. Nenhum município de Aracaju. Atingiu 50 pontos. Em uma escala de 1 a 100. Nenhum município. Então, todos estão com índice de desenvolvimento baixo. Ou muito baixo. E esse documento da ONU. Apresenta 18 municípios. No qual o nível de desenvolvimento é muito baixo. Aqui no nosso Estado. Há exemplos de Tomado Geru. Brejo Grande. Capela. Poço Redondo. E Siliri. Os outros 57. Têm níveis baixos. Entre eles temos o município de Lagarto. O município de Tubias Barreto. de São Cristóvão. Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora do Socorro. Estância. E Aracaju aparece com 47,56%. Caindo mais de dois pontos nos últimos anos. Em 2022. Quando começaram a ser monitorados. Os índices de desenvolvimento sustentável de Aracaju. Estavam com 49,59 pontos. Caiu em 2023 para 47,14%. E este ano se manteve no mesmo patamar. Baixo ficando com 47,56%. Estou ansiosa para saber qual será o posicionamento da Secretaria de Estado da Assistência Social e da Inclusão que não se manifestou respondendo ao jornalista da Mãe de Jornalismo. É importante que ela traga para a sociedade alguma iniciativa ou ação efetiva para resolver essa triste situação e que, com minha fala, espero que também ela possa se posicionar. Esse relatório revela o que temos dito aqui do ponto de vista de política pública. Este governo não tem se comprometido em atuar para impactar a vida da população de forma efetiva. consolidando as políticas públicas previstas em suas formas e criar também uma política estadual que impacte de forma eficaz a vida da população. Não vi, até o momento, nenhuma sinalização para além de programas que não resolvem a vida das pessoas. Programas assistencialismo, programas eleitoral que não resolvem efetivamente a vida dessas pessoas. Penso ser fundamental a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Assistência Social desta Casa fazerem algo em conjunto, chamando a Secretaria de Estado da Assistência e Inclusão para saber qual planejamento estratégico há de fato para fazer com que os municípios cumpram um modo satisfatório as metas e os objetivos de desenvolvimento sustentais estabelecidos nas Nações Unidas. Como, por exemplo, acabar com a pobreza, reduzir a taxa de mortalidade, assegurar a educação de qualidade, cuidar do meio ambiente, entre outras. Também precisamos ouvir os municípios e não é possível fechar os olhos a essa triste realidade. E esta Casa tem um papel em chamar a responsabilidade do Executivo para resolver essa situação. E falando sobre questão de assistência social, seu presidente, Hoje, na TV Sergipe, vimos uma matéria relacionada a reclamações do CAIS, do Jardim Esperança, em Aracaju. As pessoas reclamando da falta de atendimento, da falta de informação sobre seus benefícios e direitos, da falta de organização na unidade e esperamos que isso seja resolvido e estamos observando. Mas esta não é só uma realidade do CAIS aqui de Aracaju. Para nós, isso não é uma surpresa, infelizmente, isso é um reflexo da falta do Poder Executivo Estadual e dos municípios a levarem a sério os direitos conquistados nas políticas do Sistema Único de Assistência Social. O projeto é deixar a população cada vez menos assistida em seus direitos, sem ameaça das políticas públicas para que programas sejam executados. E aproveito para reforçar aqui que é preciso que a Secretaria de Assistência Social e Inclusão do Estado trabalhe na lógica do fortalecimento de políticas públicas que sejam mais eficazes e eficientes na comunicação dos direitos que a população tem, que invista, de fato, em criar junto aos municípios uma rede com concursos e estruturação física e de pessoal do CREAS e do CAIS. Somente assim começaremos a ver diminuir as reclamações da população em relação a estes equipamentos em praticamente todos os municípios. Porque a Secretaria do Estado de Assistência Social tem um papel importantíssimo no fortalecimento da assistência social nos municípios. Além de desenvolver programas, a Secretaria Estadual tem essa atribuição de articular ações de forma conjunta para resolver essas questões no que tem a ver com o desenvolvimento sustentável das cidades, que tem a ver com a garantia dos direitos da população sergipana, principalmente daquela população mais vulnerabilizada, que mais precisa de assistência social, de políticas públicas efetivas. Então, é isso. Quando a gente faz uma crítica em relação a certos governos que chegam no poder, é justamente porque certos governos, eles vão de encontro às pessoas mais vulnerabilizadas. Vai de encontro. E o pior de tudo, usa de fake news para querer criminalizar, como aconteceu com os imigrantes do Haiti, que foram condenados, de uma certa forma, foram denunciados que estavam comendo carne de animal, uma inverdade, foram várias outras ações e atitudes de querer descabilizar a campanha, de mobilizar as pessoas com fake news. Então, o que está em jogo não é só a esquerda ou direita, lá o Partido Republicano Democrata, o que está em jogo é a nossa democracia, o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito, que o presidente que se elegeu, Donald Trump, lá nos Estados Unidos, deixou bem evidente, tanto quando ele perdeu as eleições em 2020, não aceitando a derrota para o atual presidente Biden. A mesma coisa aconteceu aqui, quando o ex-presidente extremista, Bolsonaro, não aceitou a derrota, fugiu para os Estados Unidos com medo de ser preso, e também para coordenar uma tentativa de golpe no dia 1º de... 8, no dia 8 de janeiro de 2023. Isso é uma ameaça. Se qualquer presidente que possa trabalhar em bem de todas as pessoas, não só no bem de uma categoria, do grande empresariado, mas de todas as pessoas, principalmente as pessoas que são imigrantes. Agora, generalizar, dizer que todos os imigrantes que estão nos Estados Unidos estão ali para matar, para usar droga, para fazer coisas erradas, isso é de uma perversidade, principalmente vindo do Brasil, que o Brasil é um país forjado pela imigração, pelas pessoas que vieram de outros países, a nossa cultura é miscigenada e vir alguém aqui, deputado, querer generalizar, querer divulgar fake news, informações erradas sobre a esquerda. O que a gente quer não é combater a direita ou a esquerda, é o extremismo, seja de qualquer lado, mas usar de falas mentirosas, de fake news, para querer descreabilizar deputados, porque é da esquerda, generalizar. Isso é um afronto à democracia, é não aceitar o debate, é não ficar para escutar palavras, é não ter argumento, e que só sabe atacar sem ter argumentação, sem ter um embasamento sobre as consequências que podem acontecer. Não é lá nos Estados Unidos, não, que o povo pague pelo retrocesso que vai ser, mas a humanidade, porque ele já deixou bem evidente que políticas de proteção ao meio ambiente, que vai de encontro a essas grandes empresas que poluem o meio ambiente, que prejudica e contribui para as mudanças climáticas, e, consequentemente, tendo tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como está acontecendo na Espanha, como está acontecendo em vários países. O que está em jogo é a nossa humanidade, o que está em jogo é a nossa democracia, o que está em jogo é o desenvolvimento, porque tem pessoas que só pensam no lucro, ele é uma pessoa que só, um dos maiores, das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, um dos maiores empresários que vai trabalhar para os seus interesses. O que a gente quer e que a gente luta e discute é para políticas públicas, para as pessoas, para diminuir essas desigualdades sociais, para diminuir as injustiças sociais. Agora, jamais eu vou admitir que se utilizem de mentiras, que utilizem que queiram demonizar, criminalizar, marginalizar a luta. política, porque sempre existiam pessoas com ideias diferentes e isso é importante para a nossa democracia. Agora, usar uma vitória para querer marginalizar, criminalizar ou atacar a luta de pessoas que contribuem para combater a fome, combater o baixo índice de desenvolvimento nas cidades. Isso jamais eu vou aceitar. Estaremos sempre na luta trazendo aqui para esse plenário notícias, informações do que diz respeito à melhoria de vida, à dignidade, à garantia de direitos e cidadania para a nossa população. Então, seu presidente, é isso. Até amanhã, na próxima sessão, aqui na Assembleia Legislativa do Sergipe. Obrigada. Muito bem, deputada Lina Brasil. Quero aqui dar os sentimentos ao deputado Garibaldi Mendonça, falecimento do seu cunhado, Toninho. Ainda no grande expediente, o deputado Paulo Júnior. Salentíssimo Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores desta casa, profissionais da imprensa, ao público que nos assiste através da TV Alésia. Senhor Presidente, eu ocupo a tribuna na manhã de hoje, no grande expediente, para falar sobre um tema que na manhã de ontem, durante a sessão, foi abordada aqui pelo deputado Geógio Passos e pelo deputado Garibaldi Mendonça. Falando e comentando acerca da decisão do Tribunal Regional Federal que determinou a reintegração do território da região ali do povoado Mosqueiro, Areia Branca, Rubalo, São José, ao território do município de São Cristóvão. E aí, senhor presidente, tive o cuidado de ouvi-los atentamente e também tenho acompanhado a repercussão desta decisão na imprensa aqui do nosso Estado. Senhor presidente, o município de São Cristóvão entrou com a ação de execução para a reintegração desse território como também o acréscimo na receita no número de habitantes até porque é uma correção histórica que foi feita de forma contrária à legislação federal, à Constituição federal. E tudo que começa errado, senhor presidente, termina errado. Senhor presidente, eu quero dizer e tranquilizar a todos os moradores daquela região que está marcada uma audiência para tratar sobre os procedimentos de transição da administração do território envolvendo as duas partes. ouvi o prefeito de São Cristóvão e o mesmo argumenta que a municipalidade está preparada para recepcioná-los, que a municipalidade está preparada para dar continuidade à prestação de serviço. Mas também, senhor presidente, conjuntamente com o pensamento do prefeito de São Cristóvão, a população daquele território, daquela região que está em litígio necessita ser ouvida. O que não pode, senhor presidente, é fazer com que Aracaju recepcione aquele povo, incorpore ao seu território aquela área desobedecendo aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Decisão judicial não se discute, deputado Netinho Guimarães, se cumpre. E esta casa, no ano de 2013, aprovou um projeto de decreto legislativo proposto pela deputada então presidente Angélica Guimarães, recepcionando um requerimento de mais, com mais de 1.600 assinaturas dos moradores daquela região, solicitando um plebiscito. foi aprovado por unanimidade desta casa, foi editado um decreto legislativo, foi protocolado no Tribunal Regional Eleitoral, foi aprovado pelo Pleno do Tribunal, encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, mas infelizmente, de 2013 até os dias atuais, não foi realizado o plebiscito. E aí, acompanhando este instrumento, quando acontece em alguns municípios e em alguns estados, eles são sempre realizados no período eleitoral. Tivemos eleição em 2014, tivemos eleições em 2016, tivemos eleições em 2018, em 2020, em 2022 e em 2024, oportunidades que poderia ser realizado esse plebiscito e deixar o povo decidir, obedecendo aquilo que estabelece a Constituição Federal. Agora, não podemos utilizar argumentos e argumentos pobres em dizer que São Cristóvão não tem condições de administrar aquela área, São Cristóvão não tem capacidade de gerir aquele território, essa São Cristóvão que não tinha capacidade, era São Cristóvão do passado, a São Cristóvão da gestão do prefeito Marcos, um prefeito que tem mais de 70% de aprovação popular, que mudou a cara de São Cristóvão, está preparada para recepcionar todos os moradores daquela região, para reintegrar este território, para dar continuidade à prestação do serviço, que é o que interessa nesse momento, e não adianta vir com argumentos politiqueiros, deputada Carminha, de dizer que São Cristóvão não tem condições de fazer investimento com a receita atual, não, mas com aquilo que é arrecadado do que corresponde àquela região, eu tenho certeza que São Cristóvão tem condições de administrar, mas também defendo que o povo daquela localidade seja ouvido, que realize o plebiscito e esta casa, eu aqui conclamo a mesa diretora desta casa, para que provoque e dê prosseguimento a realização do plebiscito, e não se realiza, deputado além da Brasil, São Cristóvão está preparada para dar sequência à continuidade da prestação do serviço. era isso que eu queria manifestar na manhã de hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, era isso que eu queria me posicionar, defender que o povo daquela localidade seja ouvido, mas também dizer que independente da decisão do plebiscito, enquanto não for realizada, estiver no estrito cumprimento da decisão judicial, São Cristóvão está preparada para administrar aquele local, prestar serviço àquela comunidade, de acordo com a receita que será acrescida com o advento e e a recontagem populacional daquela região. Concedo a parte à deputada Linda Brasil. Oi, bom dia deputado Paulo Júnior, obrigada pela parte, importante um debate nessa casa também, claro que o diálogo para a construção desse plebiscito é importante, mas que essa casa possa convidar representantes do município, tanto de Aracaju, de São Cristóvão, pessoas que vêm anos, porque é uma luta, o embate que vem aí, como foi dito ontem, há muitos anos, há mais de 20 anos, que é importante ter o embate também, eu acho que é importante a escuta principalmente dos moradores e moradoras daquela região, eu acho que o mais importante é a escuta popular, principalmente das pessoas que vivem naquela região, que podem definir se realmente concordam ou não, porque a gente sabe que existe a questão da identidade daquele povo em relação ao território, eu acho que é muito importante, Paulo, já fazendo uma indicação, uma sugestão, da gente poder fazer uma sessão, uma audiência pública aqui, convidar principalmente os representantes daquelas comunidades, elas que são afetadas, eu acho quase todos aqueles expovoados que agora fazem parte de bairro, se eu não sei se você soube, o processo que foi também feito, transformando povoados em bairro, sem um diálogo com a comunidade, desrespeitando até os limítrofes de cada comunidade ali, de cada povoado, então, acho que seria uma iniciativa importante nossa aqui, trazer os representantes daquela região, para a gente poder, a partir disso, como o senhor já colocou, pensar no prebricito, como também será um prebricito, porque eu acho que o mais importante é o posicionamento das pessoas que moram nessa região, que serão afetadas com essa região, eu tenho certeza que São Cristóvão tem condições, mas a gente precisa escutar também estudiosos, pesquisadores na área, porque infelizmente aquela área ali com esses projetos até do próprio Edivaldo, que está construindo obras ali, não está beneficiando principalmente o modo de sobrevivência, principalmente das pessoas que vivem do manguezal, que são pescadores, pescadoras e marisqueiras que vivem ali, que estão sofrendo também as consequências de alguns investimentos sem esse diálogo com a comunidade. É isso, muito obrigado. Perfeito, deputada Linda, e apenas corroborando com a participação da Vossa Excelência no nosso pronunciamento, esta Casa tem uma comissão que assim que nós assumimos esse mandato em 1º de fevereiro de 2023, eu participei de uma reunião aqui na sala das comissões, inclusive o presidente é o deputado Garibaldi, que trata exclusivamente sobre os limites territoriais aqui do nosso Estado. eu acho que essa comissão pode ser provocada para realização desse debate aqui no plenário da Casa. Agora, deputada Carminha, deputada Linda Brasil, deputado Netinho, este é o papel do parlamento estadual. A mesa precisa provocar o Tribunal Regional Eleitoral para saber se o decreto legislativo que foi aprovado em 2013 pode dar prosseguimento à realização do plebiscito, caso contrário, a gente precisa editar um novo projeto de decreto legislativo para a realização do plebiscito e ouvir, como disse a deputada Linda Brasil, as comunidades daquela região que está sendo em discussão, que está na região que está em litígio. O que a gente precisa entender é que existe uma decisão judicial que transitou e julgado, que pertence ao território de São Cristóvão, que São Cristóvão está preparada para dar continuidade à prestação do serviço, mas também andando pareado a essa situação, a gente precisa, como membros do Poder Legislativo Estadual, provocar a realização do plebiscito, que é papel desta casa conforme a Constituição Estadual. Fazer tudo conforme determina a Constituição Estadual, que não foi feito lá atrás em 1999. Foi feita uma emenda à Constituição Estadual sem a realização do plebiscito. foi julgada inconstitucional e hoje prevalece uma lei de 1954. Anexando esse território, reincorporando esse território ao território de São Cristóvão. E aí, deputado Aline Brasil, concordo com o pronunciamento de Vossa Excelência, a cultura daquele povo hoje é da capital. Eu concordo. A gente precisa resolver o problema e não fica dando discursos politiqueiros e utilizando argumentos, deputada Ana Lúcia, pobre, de dizer que a cidade não tem condições de administrar. Essa São Cristóvão que não tinha condições de administrar foi a São Cristóvão que concordou com a integração daquele território ao território de Aracaju. A São Cristóvão de hoje tem condições de administrar desde que também os recursos que serão acrescidos ao município de São Cristóvão com aquela região. Hoje com a Receita não tem não mesmo. Mas quando a gente faz a recontagem numerária de habitantes e outros investimentos que estão lá, claro que São Cristóvão tem condições de administrar. Aumenta o número populacional, aumenta o número de FM, aumenta o ICMS, a Receita aumenta. São Cristóvão aí sim tem um orçamento financeiro para dar sequência à prestação e continuidade dos serviços públicos naquela região. Oferecendo a melhor educação do Estado de Sergipe que é a educação de São Cristóvão, oferecendo um serviço de saúde que atenda ao povo, que o de Aracaju também não atende, que nós recebemos reclamações todos os dias. E os investimentos de infraestrutura que são obras do PAC, são obras do governo federal, não tem um centavo de recursos próprios naquela região. Então, era isso que eu gostaria de deixar registrado na manhã de hoje e me colocar à disposição dos moradores dos bairros Mosqueiro, Rubalo, Areia Branca, São José, Matapuã, para uma solução dentro dos ditames constitucionais. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Não havendo mais deputado inscrito para o grande expediente, não havendo deputado inscrito para a explicação pessoal, agradeço a presença dos senhores deputados, dos senhores deputados, dos pessoal da imprensa, das pessoas presentes na galeria, ao tempo em que convoco uma sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Declarei encerrada a presente sessão. Transcrição e Legendas Pedro Negri